Olá pessoal, mais uma explanação sobre o Unigran que nos possibilita o uso do Telegram no computador com o NVDA. Em 7T, digamos que você, eu estou aqui na janela do Unigran, você precise buscar por um contato, tá bom? Porque você quer escrever para ele, enviar um áudio, enfim, ou apenas ler as mensagens que trocou com ele, né? Quando você abrir o Unigran, você vai pressionar a tecla Tab até chegar em busca, eu vou dar Shift Tab. Agora sim, Tab. Por exemplo, eu vou escrever aqui, Jane. Não precisa teclar Enter. Aí você aperta a tecla Tab. 1 de 5. Então, ele encontrou 5 contatos com a palavra Jane, o nome Jane, né? Olha só aqui, seta para baixo. Você vê que Jane coube dentro de Janete. Então, por isso que ele mostrou. Deixo mais com a seta. Ok, vou subir com a seta até Jane. Aí você quer escrever para a Jane, você já pode dar Enter aqui. Vou colocar aqui, bom dia. Seta para cima. Vou enviar, Enter. Ok, agora eu vou dar Shift Tab. Ele mostra a mensagem mais antiga que eu troquei com a Jane. Vou pressionar a tecla End. Aqui, acabei de enviar, né? Vou subir com a seta. Vou subindo. Aí eu vou vendo as outras mensagens com a Jane. Ok? Então, logo que você abrir o Nigran, pressione a tecla Tab até Busca. Escreva o nome do contato que você está buscando. Tab. E aí você já vai poder identificar na lista se ele foi localizado. Tá bom? É o que a gente queria mostrar. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.